No próximo Giro de Notícias, você vai ver que um cavalo caiu de uma altura de 30 metros no interior do estado e detalhes, sobreviveu. E o principal suspeito de espancar e matar um homem na Grande Curitiba foi preso. O homem foi preso em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana da capital. Ele é acusado de assassinar o soldador Rogério da Costa Fonseca, de 38 anos. O homem teria vendido droga para a vítima antes do crime. Rogério desapareceu em dezembro do ano passado, depois de uma festa. O corpo dele foi encontrado no mês passado. Antes de morrer, o soldador teria sido espancado por outros dois homens. A polícia diz que já identificou todos os envolvidos no crime. A Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu localizou o carro envolvido no acidente que matou dois jovens na BR-277 na sexta-feira passada. O motorista não foi encontrado, mas a polícia já sabe quem é ele. O carro estava na garagem de uma casa. Uma rede de descanso e um varal com roupas foram usados para tentar esconder o veículo. O motorista atingiu a traseira da moto em que os jovens estavam e fugiu sem prestar socorro. Um cavalo teve que ser resgatado depois de cair em um buraco de 30 metros em Londrina. O local é usado como descarte de entulhos. Um carroceiro parou para descarregar e o cavalo escorregou. O animal caiu no buraco junto com a carroça. Um morador conseguiu resgatar o cavalo, mas os bombeiros foram chamados para retirar a carroça. Depois de uma hora de trabalho, o equipamento foi retirado e entregue ao dono.